Uma quadrilha especializada em roubar carros de luxo foi presa em São Paulo. Depois do roubo, os suspeitos anunciavam os veículos num site com placas e documentos falsos. O ponto de encontro para a entrega era sempre uma garagem de shopping. A polícia prendeu 23 veículos em dois galpões usados pela quadrilha na zona oeste da cidade.